Edifício Bruxelas tá prontinho pra você mudar com a sua família Vale a pena você vir conhecer, porque como tá pronto, você vê o acabamento, a fachada Aliás, o acabamento todo em porcelalato, granito, vale a pena você vir conhecer o apartamento decorado Olha só, pertinho da Prestes Maia, que é São Bernardo do Campo, tá? Há dois minutinhos da Vinha Anchieta, você tem o centro, passo municipal, shopping metrópole A rua Jurubatuba, que é recheada de móveis, você já conhece E o lazer, prontinho pra você também, com salão para festas, churrasqueira, playground Sala de ginástica já equipada, sauna, sala de jogos também equipada, vestiário pra diarista Aqui você encontra segurança 24 horas, circuito interno, elevadores de última geração Um acabamento que vale a pena você vir conhecer São apartamentos com três dormitórios, uma suíte, duas vagas, a sala com terraço Uma excelente vista e as áreas comuns todas muito bem decoradas Venha conhecê-los aqui, porque o valor é muito fácil de você pagar A partir de 115 mil reais, financiamento direto com a construtora Ou então, Caixa Econômica Federal, podendo usar o fundo de garantia Sistema SAC, que são as parcelas decrescentes Venha negociar, porque aqui já tá prontinho, você faz as malas, fecha o negócio E vem aqui Rua Gonçalves Dias, 355, no centro de São Bernardo do Campo O apartamento decorado está aqui, prontinho pra você E o telefone é o 4338-1177 Edifício Bruxelas, só espera a sua mudança O que é a sua mudança? O que é a sua mudança? Obrigado.